Vamos analisar o que foi ontem, né, aquele xingamento, né, eu queria que você analisasse isso, primeiro vamos assistir, vamos assistir esse bate-boca lá na CPI, o filho do presidente Bolsonaro, que é senador, né, senador Flávio Bolsonaro, chegou lá, chamou o relator, o senador de vagabundo, o senador respondeu com vagabundo pra ele também, vamos assistir aí alguns dos melhores momentos, a gente pode dizer assim, né, os melhores momentos do depoimento ontem de Van Garten, vamos assistir. Mas esse é o primeiro caso de alguém que vem à comissão parlamentar de inquérito e em desprestígio da verdade e do Congresso e da representação politicamente, o presidente pode até decidir diferentemente, mas eu vou, diante do fragrante evidente, pedir a prisão de vossa senhoria, ele pode decidir diferente, mas eu vou pedir porque o espetáculo de mentira que nós vimos hoje aqui é algo que não vai se repetir. Eu ser carcereiro de alguém? Não, eu não sou carcereiro de ninguém, eu sou um democrata, se ele mentiu, nós temos no relatório como pedir o indiciamento dele, mandar pro Ministério Público pra ele ser preso, mas não por mim, mas depois que ele foi julgado, e aqui não é o tribunal de julgamento. Salvar vidas e não fazer de palanque como o senador Relan Calheiros tenta fazer aqui a todo momento, a todo momento, querendo, imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Relan Calheiros. Olha, a demoralização, a demoralização também. Estão perdendo a visão do todo, estão perdendo a visão do todo. É contigo, Josias, pedido de prisão, vagabundo, o que tudo isso significa, Josias? Olha, em primeiro lugar, é preciso lamentar a baixa qualidade do espetáculo, né? Essa briga entre o Flávio Bolsonaro e o Renan Calheiros, ela é muito elucidativa. O Flávio Bolsonaro chama o Renan de vagabundo, o Renan, que é o relator da CPI, devolve a ofensa, vagabundo é você, e acusa o primogênito do presidente da República de roubar dinheiro do pessoal do gabinete dele, fazendo uma referência à rachadinha. A plateia, quando vê um espetáculo desse, tem dificuldade para distinguir quem é quem. Isso é mais ou menos como uma confusão entre dois gambás. Nesse tipo de briga, mesmo o sujeito que vence, sai cheirando mal. O Omar Aziz, que é o presidente da comissão, ele fez muito bem em não aceitar essa ideia de dar voz de prisão ao personagem, a esse Fábio Weingarten que fez. Prestou ali um falso testemunho, o depoimento dele foi lamentável. O depoimento do Fábio Weingarten, ele foi feito 100% de mentiras e contradições, mas ele entregou à CPI uma carta que é relevantíssima para reconstituir a trilha de descaso com que o governo Bolsonaro tratou as vacinas. Essa carta revela que a oferta de vacinas da Pfizer não foi ignorada apenas pelo Pazuello. O laboratório pediu celeridade numa carta que foi endereçada ao Bolsonaro, ao vice-presidente Hamilton Mourão e a outros dois ministros além do Pazuello. O Paulo Guedes, da Economia, e o Valder Braga Neto, que é um general, então chefe da Casa Civil e hoje está chefiando o Ministério da Defesa. O documento é datado de 12 de setembro do ano passado. Nessa carta, a Pfizer anotou que fez a proposta de venda de vacinas à pasta da saúde e também à pasta da economia no mês anterior, portanto, em agosto de 2020, e não obteve resposta. O governo só foi adquirir as vacinas da Pfizer em março de 2021, neste ano, e houve aí um atraso de sete meses, que é crucial nesse atraso que nós estamos enfrentando no processo de vacinação dos brasileiros. Esse é o ponto a ser esclarecido pela CPI. E hoje a CPI tem a oportunidade de iluminar um pouco mais esse enredo, porque vai ouvir o Carlos Murilo, que é o CEO da Pfizer na América Latina. Ele deve lançar mais luzes sobre esse enredo conturbado da vacinação no Brasil. Deu embrulho, né? Quando falou que a carta... Você imagina a carta da Pfizer esquecida numa gaveta por dois meses, né, Josias? É, e esse esquecimento, Fabíola, deu ao governo Bolsonaro uma aparência de casa da mãe Joana, né? Você manda uma carta para os principais integrantes do governo, para a cúpula do governo, e ela só é retirada da gaveta depois que um secretário de comunicação, um sujeito do terceiro, quarto escalão, recebe um telefonema de um executivo de uma emissora de televisão e fala, olha, tem uma carta aí esquecida numa gaveta. Aí esse sujeito vai ao presidente, olha, a carta da Pfizer e tal, aí o governo se coloca em movimento, e ainda demora, vai acordar só em março, vai comprar só em março. E tem uma sequência de desculpas, que se a gente for analisar aqui, nós vamos tomar o programa inteiro, que são todas elas desculpas esfarrapadas. Não havia justificativa para não adquirir essa vacina, que é, aliás, uma das mais eficazes à disposição do mercado. Então, o governo ficou realmente com uma aparência de casa da mãe Joana, e não é a aparência que nós merecemos, né?